Domingo tem pé na estrada, hein? No SBT. E nesse domingo vocês vão ver com a gente no programa. Você sabe o que acontece com seus dados quando eles são solicitados pelas empresas? Você vai conhecer um ponto de apoio para caminhoneiros aqui na SP255, em Bocanho. Sempre muito mais informações, recados, dicas, alertas, enfim. Vem com a gente, vamos botar o pé na estrada? Bora lá, conferindo! Música